Bom, eu sou um pouco mais conhecido no meu estado como Júnior Santa Helena. A minha atividade principal ainda é o ramo imobiliário e agora realmente estou tendo tempo de fazer o que eu realmente gosto, que é cuidar da fazenda. Essa fazenda eu adquiri há mais ou menos três anos e agora que eu estou tendo a oportunidade de vir desenvolver meu sonho de criança, que era um dia viver da fazenda. O nosso rebanho é exclusivamente de gado bubalhino e a nossa intenção é realmente tratar do gado bubalhino como ele realmente merece, com a nobreza do seu leite, da sua carne e da sua eficiência e rusticidade. Hoje a nossa produção de leite, nesse início agora, como nós ainda estamos com algumas vacas que estão no início do processo da ordem mecânica, nós temos uma produção diária agora nesse início, em torno de 180 a 200 litros de leite, que são imediatamente processadas. Ou seja, elas saem através da ordem mecânica e saem por um tanque de aço inox, diretamente para o tanque de pasteurização dentro do laticínio, onde ele é processado diariamente e colocado na câmara fria. Nós estamos funcionando com o laticínio há mais ou menos três meses, fazendo todo o trabalho que a gente precisa na parte burocrática para obter todas as licenças necessárias dentro do estado do Pará. Hoje nós estamos produzindo aqui, a título experimental, os queijos Minas Frescal, o queijo coalho e a coalhada de búfala, além de alguns queijos curados. Depois que a gente colocou a ordem mecânica, através de análise do próprio leite, a gente melhorou em 97% a higienização desse leite. Com relação à parte de produtividade, eu com certeza, pela receptividade dos próprios animais, sei que isso vai aumentando gradativamente a partir do momento em que eu ainda estou com vacas que nunca foram ordenhadas em ordem mecânica. Eu, através de algumas informações e através de algumas pesquisas, pesquisei sobre os equipamentos da Laval e tive no pessoal da Agrovilela, principalmente na figura do João, um apoio que realmente me satisfez dentro da minha necessidade. É uma pessoa extremamente receptiva, que não está para sonegar informações, pelo contrário, foi quem me ajudou bastante no processo todo de escolha, de melhor fazer e eu estou agradavelmente surpreso e satisfeito com o trabalho da Agrovilela. Ah, eu acho que hoje, tudo que a gente faz na vida, a gente procura fazer da melhor forma possível. Eu, há pouco, tive um vídeo que eu recebi em que diz, não faça o possível, faça o seu melhor. Então, a partir do momento em que você se predispõe a fazer uma coisa, eu, particularmente, gosto de fazer o melhor. Então, a ordem da Laval, a estrutura que nós montamos aqui, eu recomendaria para todos os outros produtores que querem realmente fazer bem feito. Tchau. 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 Tchau.